Minhas bonitas e bonitos do canal, tudo bem com vocês, gente? Mari tá ali, bora, minha filha. Mas eu vim fazer a introdução desse vídeo, gente. Estou indo pra casa de manhã agora, hoje é domingo. E aí, pessoal, eu vou deixar um vlogzinho aí pra vocês. Vai pra próxima, meu. Eu vou deixar um vlogzinho pra vocês. É da semana da gente, que eu passei, né? Uns 15 dias pra cá que eu venho gravando. E aqui o sapato, meu filho. O sapato é naranja. Que eu venho gravando, gente, e não postei. E o Jorge tá lá dentro? Vem cá, vou dar uma foto comigo. Então, sim. Vem. Olha, gente, que coisa mais linda da minha vida. Puxou a mão, né? Puxou a mão. O Viela se acha feio, gente. Acabei de agarrar. Vou inchar. Puxou o pai, que ele fala, parece com ele. Então, gente, aí a gente... O que que tá dizendo nele? Ah, já deixei tudo aguadinho, gente, ó. Acordei cedinho, deixei tudo aguado, tá? E lá atrás também, no corredor, tudo aguadinho. Pra que elas não sofram, tá bom? Porque, gente, olha, minha preocupação é sair e as minhas bolitas sofrerem. Enfim, gente, eu deixei um vlog aí que eu vinha gravando há dias e eu fiquei com vergonha de postar. E vocês não gostarem muito, já que aqui o canal é de plantinhas. Ok, gente? Mas dá um crédito pra pessoa aqui. Assistam os vlogs. Meu filho... Tem que pegar, vai ficar descalço? Criança, a gente sai. Gente, quando a gente vai sair, é um Deus nos acuda. Gente, dá um crédito aí pra mim, tá bom? Compartilha, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Tá? O vlog tá bem legal, gente. Eu fui juntando partes que eu fui gravando. Então, espero que vocês gostem. Beijo. Vou gravar um pedacinho pra vocês lá na minha mãe e eu posto amanhã pra vocês, tá bom? Pra vocês conhecerem minha mãe, vocês não conhecem, né? Então, é isso. Beijo, um ótimo domingo, um ótimo domingão pra vocês. Beijo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Começando mais um vídeo pro canal. Eu tô com visita em casa. Aí eu vou fazer uma sobremesa. E vou mostrar pra vocês. A sobremesa de limão, gente. Eu vou guardar essa louça, né, meu filho? Porque a gente almoçou, fiz almoça. Lachamos aqui já, ó. Vou lavar isso aqui. Vou guardar esses pratos e vou fazer a sobremesa pra vocês verem. Liquidificador. E bora lá. Fiquem aí, gente, que eu vou guardar essa loucinha. Aninha? Oi, tá assim? Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Aqui ainda vai pra geladeira E aí 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algo que é muito importante e pouco valorizado é a lavagem da geladeira. A gente tem que estar lavando sempre a geladeira, limpando o salmão. Ele acumula bactéria, pessoal. Mas, às vezes dá uma preguiça, né? Confesso que às vezes dá uma preguicinha mesmo. Mais, vou lavando aqui o ovo. Já passei um pano por dentro e por fora da geladeira. Só que a bacia de frutas não tem jeito. Tem que lavar. Que é isso, Samuel? Macia de frutas e pernuras. Tem que lavar. Margarado. Que é isso, Samuel Elias. Tom, Tom, Tom. Toma, Tom. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de fazer muito suco e já deixar na geladeira, porque aí quando eles sentem fome, eles vão lá e comem. Eu já faço muito, por conta disso. Tchau, tchau. 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 é uma delícia. Muito bom. Ai, Jesus, eu sou deliciosa, pia. Ai, meu pai. Aí, passou um paninho na geladeira. Foi isso. Agora eu vou lavar aqui essa louça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.